Falando aí galera, voltamos com mais um vídeo aqui do canal E hoje eu trouxe o meu livro galera, o nome dele é Sentimentos Aqui na capa não dá pra ver muito bem porque tá indo pra baixo galera Mas eu vou abrir aqui e vai ter escuta, tem uma página em branco E aqui ó, Sentimentos galera E aqui tá, eu acho que é o editor Luciana Paiatel Paiatel Teixeira Então galera, esse livro aqui é de poesias Aí eu pensei assim, vou ler umas poesias pra galera, talvez elas gostem Então galera, eu vou ler umas 5 poesias mais ou menos pra vocês galera Nos outros vídeos eu vou sempre começar com uma poesia linda pra vocês Não se importem se é repetida ou não galera Espero que vocês gostem desse vídeo Vamos lá, deixem aquele tapa no gostei Se inscrevam no canal e vamos pro vídeo galera Então galera, a primeira poesia é Estou a te esperar galera Cada voz que ouço, cada sombra que vejo, cada passo que assisto, penso que são teus Onde estás, será que estás longe ou perto? Estou a te esperar Estou a te esperar, senhora marcada e me empresta Mas a te esperar, sempre a te esperar Essa é a poesia Aí eu vou pra segunda Que é a A minha luz Você é minha luz A luz que ilumina minha vida Aquela que só me traz alegrias A luz que nunca irá apagar A luz de quem já desconfiei muitas vezes A luz que briguei para acender Já tentaram apagá-la Mas unidos não deixamos Nunca irão conseguir apagá-la Uma luz que está acesa Constantemente Constantemente A luz que não deixa apagar A luz que amo Com essa luz Consegui Descobrir o que é gostar Você é minha luz Aí que vai, vamos pra terceira poesia, né? A terceira Mãe Mãe é uma só Mãe é aquela que nos cria Mãe é aquela que nos ama Mãe é você Que me carregou No ventre durante nove meses E depois E depois, desculpa Me pôs no mundo com muito amor Mãe É quem eu amo É quem Que se preocupa comigo Sabe dar a liberdade Que mereço Quem mata minhas dúvidas Me abre os olhos Para o mundo lá fora De lá fora Me previne do meu carinho Mãe é tudo Sem nada O que eu seria Sem você O que eu seria Nada Não teria ninguém Para me orientar Dividir os seus conhecimentos Você é uma pessoa meiga E amável Uma pessoa mais Vívida Uma pessoa Cheia de experiência Sem você Como eu faria para me Abrigar no frio Se o calor me esquenta E na hora do medo Quem me apara Só você Além da mãe Uma amiga Uma amiga Que confia E peça nos horas difíceis Minha melhor amiga Afinal Sem mãe Eu não seria nada Porque você É uma das coisas Mais preciosas Que possuo Você é tudo Mãe Eu te amo Galera Quem não tem mãe Eu lamento a perda Mas essa poesia É para incentivar vocês Que vocês sentiam Ó Eu tenho mãe Ela está com a minha avó E quem não tem Eu lamento a perda Galera Deixa eu ver Ó Falta Uma Duas galera Então vamos lá Cromos E Miluna Para sempre Deve acabar O conjunto Estava tão bom Mas se é melhor Assim seja Um conjunto É tudo Sem um conjunto Nossa rua Não é nada Vocês uniram Mais a turma E agora Esta maravilhosa Turma Está se destruindo Mas por que Uma destruição Sem motivo Uma separação Triste Uma separação Despercebida Cada um Para o seu lado Cada um Por si A separação A separação Começa Do conjunto O conjunto Se separa Depois Depois Meninas Para um lado Meninos Para o outro Enfim Cada um Para o seu lado Isso Isso Não pode Acontecer Mas uma turma Sempre unida Todos Sempre unidos E tudo isso Está acabando Não pode acontecer Todos precisamos Ser muito unidos Sem brigas Sem ódios Sem ricores Apenas amores Apenas grandes amizades Tudo volta ao normal Tudo como era antes Tudo maravilhoso E para ser Uma grande união Precisamos do conjunto O conjunto Também muito unido Mas se eles se separem Espero que saibam O que estão fazendo Espero que fiquem bons Consigo mesmo Que saibam Escolher um bom conjunto Que tenho certeza Futuramente Me orgulharei Dos meus amigos Que tenho Vendo darem shows Aparecendo na televisão Se hoje já me orgulho muito Futuralmente Não consigo imaginar O quanto me orgulharei Desculpa galera É que ainda Acabou a frase Mas eu tenho um probleminha De falar Tá Às vezes Quando eu dou Uma travada Viu Tipo agora Tipo Orgulharei Essa palavra Eu tava com problema E Todo mundo tem Esse terrinho Sabe Ó Ó galera O astro Ó o astro Bigode Tia irmão Tia irmão Tia irmão Tia irmão Tia irmão Vamos ver Essa última coisa Não por serem Tenho certeza Galera Eu acho que tá faltando Uma frase Um Dois Três Quatro Tá faltando uma frase Galera Então Deixa eu ler Deixa eu mostrar Muito grande Não Amar Como é bom saber Que alguém nos ama Que estamos sendo amados Que alguém nos quer Que alguém quer sentir o nosso calor Como é bom O ruim É Quando não conseguimos satisfazer Este alguém Amar Uma palavra pequena De quatro letras Mas que significa muito Amar É bom Às vezes sim Pois saímos Vitoriosos E às vezes São Pois Nos machucamos Nos arranhamos Muitas vezes Saímos perdendo Muitas vezes Sofremos Que tristeza Às vezes O amor Parece um sonho Nós amamos alguém E este alguém Nos ama Nós transmitimos O amor A alguém E esse alguém Nos transmite Isto tudo Parece um sonho Oi astro Que foi meu astro Hein? Deixa eu me dar uma Deleza Pronto Ó Ó o astro Galera Ó o astro Mas muitas vezes Não é assim Tudo é desconcentrado Quem nos ama Quem nos ama Não nos ama Quem nos Quem nós amamos Ó Não Nós não amamos E é assim Sempre assim Ó eu vou repetir esse trecho Que eu falei Que eu falei meio errado Que eu falei meio errado galera Desculpa Quem nos ama Não Não nos ama Quem nós Nos ama Nós não amamos E é sempre assim Uns amamos Outros não amamos Mas é a vida É feita Somente de amor Então galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Do meu astro Aqui também Vem cá Não quer galera Desculpa por isso Porque é uma bolinha Dele caril Ele fica chato Então galera Se vocês gostaram Desse vídeo Deixem aquele Bom e velho Gostei Galera Se inscrevam no canal Que vocês ajudam Demais Então galera É isso Um beijo Dei um tapão Gostei Até o próximo vídeo E Tchau galera